Olá pessoal, eu sou o Lincoln, aluno de doutorado em Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação Intervenidades em Biotecnologia da Universidade de São Paulo e eu vou estar aqui com vocês nos próximos minutinhos para comentar a respeito do estudo que desenvolvemos denominado de obtenção de esferóides hepáticos a partir da diferenciação de IPS. Bom, antes de mais nada, o que são esses cultivos de células 3D? Também chamados de esferóides organóides são sistemas produzidos a partir do cultivo de células-tronco, podem ser células-tronco adultas ou cloripotentes induzidas, que apresentam a capacidade de se auto-organizar em estruturas tridimensionais e justamente devido a essa característica, esse sistema apresenta a grande vantagem de mimetizar algumas interações entre células e matriz extracelular, como também as características fisiológicas do órgão do qual essas células são derivadas, que torna possível, consequentemente, reproduzir algumas funções vitais das células, como no caso da proliferação, migração, expressão gênica e diferenciação de modo geral, o que nos permite uma simulação muito mais fiel e confiável dos tecidos, que são sistemas em vivo, em sistemas em vitro. De uma maneira geral, nesse estudo nós desenvolvemos esferóides de linhagem hepática, no caso dos hepatócitos, a partir da diferenciação de células-tronco pluripotentes induzidas e, afinal, do procedimento, com o auxílio de um microscópio óptico digital, a gente, aproximadamente após 15, 20 dias, já foi possível conseguir, né, nós conseguimos observar a formação dos esferóides de hepatócitos propriamente ditos, como demonstra aí no caso das imagens, né. Na letra A, a gente tem primeira formação dos esferóides após 24 horas e que nessa etapa vale ressaltar que aqui ainda não tínhamos os hepatócitos, né, apenas a formação dos esferóides, como sugere já a própria morfologia dessas pequenas esferas aí. Logo na letra B, nós temos imagem desses esferóides, né, com características mais precursores de hepatócitos após 10 dias de cultivo e, por fim, na letra C, os esferóides de hepatócitos propriamente ditos, que a gente já conseguiu obter após aproximadamente 15 dias. De uma maneira geral e resumida também, o método, né, o protocolo contado e desenvolvido para a obtenção desses esferóides, ele é relativamente simples em questão de manuseio e adaptação e o custo relativamente baixo, o que apresenta resultados bastante satisfatórios de maneira reprodutível, que permite a gente obter, então, esferóides de linhagem hepática em aproximadamente 15 dias. Bom, de maneira geral é isso, gostaria de agradecer à comissão organizadora por esse pequeno espaço cedido para que nós pudéssemos apresentar e comentar um pouco a respeito no nosso estudo, como também a Universidade de São Paulo, pela infraestrutura e o acolhimento, como um aluno de doutorado da universidade, e também pelo CNPq, pela bolsa, para que eu possa desenvolver a minha tese de doutorado. De maneira geral é isso, muito obrigado e até a próxima.